Francisco, aí ó, olha o franciscão aí, vamos que vamos Salão, bora lá tio Ah, beleza? Vamos aí rapaziada, aproveitando já, começando o primeiro vlog do canal aqui em grande estilo Com a presença aqui do ilustre Francisco Motocar Oficial, diretamente do Rio de Janeiro E nas ruas de Curitiba, tio, partiu, abriu partiu, a bike, bike, pulseira, buquijão, salto, bom dia, bora lá tio Partiu, lá pro posto Guarani rapaziada, tô pro posto Guarani, sanguinho, vai de baixo aqui e a gole, barrotinho, Bridge to Copadual, barrotinho, barrotinho, barrotinho gua Hadouken, hadouken Bailamos de F 처�背ada Se inscreva no canal. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.